Olá pessoal, acabei de receber minha encomenda aqui do Mercado Livre, da Alquídeas e Companhia e estou toda doida para ver o que que veio certinho como eu queria, né? Recomendei umas coisinhas, vamos ver, vou abrir com vocês, encomendei um clipeiro e algumas capiléias Olha só, vamos ver se tem o que eu pedi, mas não estou sabendo o nome assim para falar sem olhar Ai, uma banda também, né? Ai, bem linda Uma banda de promoção Olha que fofa Que grafinha, está uma escadinha aqui, mas está bonitinha Com as raízes bem boas, né? Raízes fortes Uma banda Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou Uma banda, como eu estou com o nome dela aqui, amadou E aqui eu vou montar o restante do pedestal Que ele mandou aqui, amadou Eu vou montar Eu vou montar e vou mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, voltei para mostrar para vocês Agora fiz uma colinha Para falar os nomes corretos, né? Das plantinhas que chegaram, das orquídeas lindas que chegaram para mim Essa aqui é uma Wanda Robert Delike Red O que eu vou fazer? Depois eu vou colocar aqui já para hidratar Durante umas duas ou três horas Para elas poderem, né? Ficarem mais verdinhas, voltarem ao normal Porque estão muito realmente, elas vieram no esfagno Aqui, num substrato bem seco agora Que pela viagem me levou, me hidratou com certeza Então eu vou colocar para um tanto de água assim Para ter mais ou menos dois litros Depois eu vou aproveitar essa água Colocando também o colpéssico B Que a gente sabe e conhece bem Vou jogar aqui um pouco Trinta gotinhas Que vale mais ou menos, quase uma colher de sopa A água vai ficar amarelinha Assim E eu ainda vou pegar Um minutinho Vou pegar o leite de magnésio E vou colocar Porque o magnésio também é muito importante Para ajudar a combater algum fungo Alguma coisa e dar uma força Então aqui eu vou colocar O leite de magnésio Mas muito pouquinho Aqui seria só Aqui uma Menos de meia tampinha Só para dar uma Eu li isso em algum lugar Sabe gente Eu acho que isso é legal Vamos ver se realmente funciona Para hidratar Porque as outras Normalmente eu não comprei Orquídea Para ser sincera com vocês É a primeira vez que eu compro Pela 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 internet Pelo mercado livre Eu compro sempre na floricultura Pomar Que é o lugar que eu confio Que eu gosto E é uma floricultura da minha cidade Que tem flores lindas E teve agora recente Uma exposição E com Inclusive um instrutor Veio um orquidófilo Falando sobre orquídeas Então eu Eu gosto muito Agora Vamos ver Se desse jeito vai dar resultado Então eu vou colocar ela aqui Mesmo que ela caia Um pouco Eu vou gostar Na beiradinha aqui Porque elas estão Realmente muito seitas Agora Esta outra aqui É uma Esta daqui É uma Catleia LC Thiago Suzuki Sunlike Sunlike Suzuki Sunlike Esta daqui São todas elas Gente Plantas Mudas jovens Mudas que não deram ainda Não floresceram Tá Eu vou colocar aqui também Essa aqui É uma catleia BLC Toshi Aoki Robin Toshi Aoki Robin Vou colocar aqui também Pode hidratar Durante as duas horinhas E também o espaço Comer grande pra ela Aqui Aqui É Ah esta aqui gente É uma Uma orquídea Exótica Eu comprei Essa Era uma dessas Raras Da chamada Agraeco Sesquipedale Sesquipedale Desculpa Sesquipedale E ela Tem uma floração Super diferenciada Parece que Ela é muito Difícil de ser De ser polinizada Porque é só uma mariposa Que tem uma língua Bem comprida Que consegue Fazer a Polinização dela Então normalmente Ela tem dificuldade Ela é exótica Por isso Eles chamam assim Por causa da dificuldade De ser polinizada Agora E a última Também Uma catleia É Uma BLC Suíres Suíres Dezessete Suíres Dezessete Vamos ver Né gente Estão aí Vou deixar Hidratando E depois Amanhã Eu vou mostrar Para vocês Como é que Eu vou fazer O plantio Delas Tá bom Eu quero mostrar Para vocês Também O suporte Né Montei Olha só Olha que bacana Coloca Só um Consigo Colocar Sete Né Orquídeas Para dentro De casa Ficar no cantinho Tem que apertar Um pouco mais Os parafusinhos Achei muito legal Porque Às vezes Num cantinho Que a gente quer Enfeitar Se tiver florindo A gente Traz para dentro De casa E elas ficam Nesse Nesse suporte Bem legal Aqui Aí gente E aqui Estão elas Né Tomando E se hidratando Para poder Olha Deixar aqui Durante as duas horas São Sete e quarenta Da noite Dezenove e quarenta Na verdade Né E Espero deixá-las Até umas Três Umas dez horas Da noite Enquanto que amanhã Depois eu vou plantar Tá bom Beijo para todos Tchau, tchau